Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar uma coisa que mexe com a vida de todo mundo, todo mundo mesmo, porque todo mundo já sentiu a sensação do que eu vou falar agora, que é a depressão. Todo mundo já sentiu essa dor, a tristeza, aquela vontade de ficar o tempo todo na cama, sem fazer nada, nem por você e nem por ninguém. Existem vários tópicos de depressão, eu vou falar de um deles, que é a depressão da dona de casa, daquela mulher que está em casa o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, fazendo as suas coisas o dia inteiro e não recebe o reconhecimento que merece, não recebe, não tem nela, não tem pra ela um agradecimento, poxa mãe, muito obrigado pelo que a senhora fez, ou um carinho na cabeça daquela esposa que passou o dia inteiro trabalhando, mantendo aquela casinha limpa, pra aquele marido chegar e ver tudo aquilo, ou até mesmo aquela esposa que deixa o pratinho pronto pro maridinho comer e não recebe um agradecimento. Essas pessoas, essas esposas, essas mulheres entram numa depressão diferente de outras depressões que acontecem por aí. Porque é o seguinte, elas convivem com a depressão, mas como a mulher está acostumada aos trancos que a vida dá, então desde o comecinho da vida delas, elas estão acostumadas a ter ordem. A partir do momento que o ciclo menstrual da mulher aparece, ela começa a ter uma ordem na vida, ela é obrigada a todo mês, durante um período, ela sabe que ela vai se sentir mal, que ela vai se sentir dor, e ela vai aprender a conviver com isso. Por isso que a mulher, quando entra em depressão, é muito mais forte do que o homem, porque o homem, quando entra em depressão, ele cai na primeira, pá! Tanto que o índice de morte em depressão nos homens é muito maior do que nas mulheres. E é um fato comprovado já cientificamente, que a mulher é mais preparada para várias coisas que acontecem ao mesmo tempo com ela, do que o homem. Na realidade, para mim, fomos nós que saímos da costela dela se seguirmos a história da Bíblia. Bom, o que eu quero dizer para você, mulher? Ai, nossa, eu quero ficar de um jeito que eu não consigo, o cachorro não me deixa, ele está meio que nem a minha bagulha. O que eu quero dizer para você, minha amiga? Quando você realmente cai de depressão, você às vezes não consegue entender, e nem tampouco o seu psicólogo, ou psiquiatra, ou seu terapeuta também não consegue distinguir. Porque eles não vivenciaram, talvez, a vida da mulher. Dona de casa. Obviamente não. Dona de casa, 74 horas por dia. 24 não, 74. Porque tem mulher que consegue fazer as 24 horas, né? E vou explicar aonde é o tópico dessa depressão, e vocês vão entender. Vocês se pegam em depressão quando vocês começam a se cansar de fazer as coisas para os outros. E isso, infelizmente, é culpa sua. Nossa, do ser humano. Aí é uma questão incomum, não é só com a mulher. Muitas pessoas iam falar um pouco de mim. Muitas vezes eu já entrei nessa sensação de depressão. Porque eu realmente me dou o mesmo para as pessoas. Eu gosto de fazer isso. É bom fazer isso. É satisfatório saber que você faz a diferença na vida de alguém. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu não busco elogio, eu não busco palma, nada disso, gente. De verdade, quem convive comigo me conhece, sabe que não. Mas acontece isso todos os dias, que nós aplaudimos, não o que eu fiz. O que nós todos fizemos juntos. Então, quando a gente se doa, se doa, se doa demais e não vê um reconhecimento nisso, a gente se entristece. Só que nós não devemos esperar reconhecimento em nada do que nós fazemos. A gente mesmo, nós mesmos, temos que reconhecer o que nós fazemos. Nós precisamos, nós, cada um, cada pessoa que tem a sua atividade, ou a dona de casa, ou o pedreiro, ou o advogado, ou o presidente da república, não importa o cargo, não importa a pessoa. Ela tem que reconhecer aquilo que ela faz. O que é o reconhecimento disso? Saber que você é um benefício para outros. Não importa se a pessoa elogia. Não importa se a pessoa fala para você, Oh, você foi muito bem. O que importa é saber se você foi bem aquele dia. Que é o dia de hoje. Que é o dia de amanhã. Ah, dizem, é só a Deus que pertence. Nem a Deus pertence, gente. Desculpa, não entendam isso mal, mas pertence a você. É você que vai fazer o dia de amanhã ficar bom. Mas já aconteceu comigo, deu dormir super feliz. E o dia seguinte, eu tenho problemas seríssimos. Mas eu fiquei feliz porque passei pelo problema seríssimo. Às vezes um dia, dois ou três. Um mês. Mas fui vivenciando um dia atrás do outro e agradecendo a mim mesmo, ao universo, a Deus, a todas as energias positivas que vivem em volta da gente. Cada dia que eu passei. Então, a depressão da pessoa que é a dona de casa é muito profunda porque ela é silenciosa demais. E é onde você tem que buscar força em você mesma. Por ser mulher, homens, donos de casa também sentem isso. Mas é muito mais difícil, tá? Por que que eu digo por ser mulher? Porque você, meu amor, você já está acostumada com a dor. Infelizmente, com a dor da menstruação, com a dor do parto, com nove meses, com uma criança na barriga, aquelas que já tiveram filha. Ah, Mário, mas eu não menstruo. Maravilha. Eu tenho uma sobrinha que só menstruou de seis em seis meses. Mas ela também tinha os problemas dela. Dores de cabeça fortíssimas por causa disso. Hoje ela faz tratamento, mas ela faz o quê? Exercício físico. Que é onde eu vou entrar agora. Que eu vou explicar pra vocês. Ah, deixa eu só fazer um fechamento. Pra você que está ainda sentindo uma depressão grande dentro do seu coração. Pra você que ainda está muito triste. Começa a fazer esse cronograma de ginástica do Saúde ao Ar Livre. Eu já tenho provas concretas, bem concretas, bem concretas, bem concretas mesmo. De que você sai da depressão fazendo os meus exercícios. Posso dizer que sejam os meus? Porque as pessoas que me trouxeram alguns relatos pelo YouTube... Não, perdão. Pelo WhatsApp. E pessoalmente também, quem são dessas pessoas? Minha querida Rosinha. Minha aluna que faz aula comigo todos os dias. A minha querida Sônia. Que faz aula comigo todos os dias de Goiânia. Que me permitiu falar sobre isso. Algumas outras alunas que agora estão em contato comigo. Alunas que estão há 15 dias fazendo ginástica muito infeliz. Que eu estou sabendo. Mas eu vou dar uma dica muito séria. Só um adendo. E esse é pra você. E você sabe que eu estou falando com você. Tá? Não deixe o marido falando sozinho. Porque o homem é muito sensível. Vocês não sabem como o homem é sensível. Queridas. Eu posso dizer porque eu sou homem. Eu sou homem. Tenho tudo o que... Mas a minha essência é feminina. Graças a Deus a minha essência é feminina. Porque não estou sendo... Discriminando o mundo masculino. Mas o homem pensa muito assim. A mulher ela pensa assim. Ela pensa assim. Ela pensa assim. Ela pensa assim. A mulher é uma loucura. A cabeça da mulher. Eu adoro por causa disso. Que pensa tudo junto ao mesmo tempo. Agora resolve um monte de coisa junto. Eu sou um pouco assim. Então pra eu não fugir. Pra eu não pirar. Porque eu tenho que manter ali de raciocínio. Espere este homem. Que é um pouco mais intenso no falar. Que é um pouco mais grosseiro. Espera ele se expressar. Tá? Espera ele... Se expressar. Se ele quer gritar. Deixa ele gritar. Agora. Se você tiver de saco cheio, amor. Dá um pé na bunda logo. Não faz isso. Desculpa. Não. Mentira. É que às vezes tem um outro Mário que fala aqui. Que ele é um pouco mais radical. Sem querer. Mas eu não quero, gente. Não tem que dar pé na bunda. Não tem que dar. Mantenha a paciência. Faz a ginástica. Se desestressa. E deixa pra lá. Que vai ter uma hora que vai parar. Ou realmente cada um tem que ir pra um lado. Tá? Porque às vezes, gente. O fruto de uma depressão. É o tratamento que você recebe em casa. Que você permite receber. Tudo acontece com a gente. Porque a gente permite. O mundo que está em volta da gente. É o mundo que está aqui dentro. Mas de um tamanho pequeno. Já falei em vários vídeos. Que existem três mundos que a gente vive. E vocês não sabem? Mundo número um. Esse aqui. Esse aqui. É o primeiro mundo. Tudo que passa aqui dentro. É o mundo mais íntimo. Que é só seu. Mundo número dois. Em volta da sua casa. Se eu mostrar meu mundo número dois. Agora ele está assim. Não vou nem mostrar aqui do lado. Porque não vai dar. Tá? Porque está uma bagunça. Mundo número três. É esse mundo que a gente vive em volta aqui na terra. Que é aí fora da nossa casa. Então o mundo número um é a gente. Número dois é a casa da gente. Onde a gente mora. E o número três é o nosso mundo. Onde a nossa casa está disposta. Então esses três mundos. Tem que ser muito bem tratados. Começando pelo primeiro. Que é você. O segundo. Que é você manter a limpeza. Tentar manter uma organização. Que eu não consigo. Às vezes eu sei por que. Cara. Eu faço isso. Mas eu realmente. Tem um problema com a organização. Mas eu vou melhorar. E o mundo que você vive em volta de você. Existem muitos reclamantes. Ai. O fulano de tal. Com cocô ali. Com saquinho ali. Qual é o problema de você. Que aponta o dedo para a sujeira do outro. Vai lá. Tira a sujeira dele. Cara. Você vai estar limpando para você. E em breve para ele também. Porque uma atitude nobre. Puxa outra atitude. Olha que atitude nobre. Um rabo de cachorro. Eu te amo. Então. Gente. É o que eu estou vendo lá no parcão. O parcão está limpo. Aí. Veio. O neto de Pomoceno. Beijo para você. Meu querido. Fazendo tanta ajuda para a gente na praça. Oh. Queridíssimo. Foi lá. Fez a limpeza da praça. Subprefeitura. Muito abraço. Eu dou. Porque para mim. Você está sendo boa. Entre aspas. Por que eu entre aspas? Porque não dá para vocês fazerem as limpezas que a gente quer. Eu sei as burocracias que acontecem. Então vamos botar a mão na massa. Ai. Já saí de um assunto entre o outro. Gente. Olha. Para eu amarrar essa história. Dar-se a questão da depressão. Faça exercício com saúde ao ar livre. Faça ginástica. Traga isso para você. Lembrei o que eu falei de todas essas pessoas. Porque quando você faz exercício. Quando você se sente bem. Coisas boas vêm para você. Porque seu corpo está desestressado. Seu corpo está descansado. O corpo da gente tem um DNA muito antigo dentro da gente. A gente. Se for analisar para a questão pré-histórica. O homem. O homem. A mulher também. Foi feita para fazer força. Física. Caçando. Porque os caras iam lá. Caçavam na lenha. Trepavam em cima do bicho. Rasgavam no dente. E isso começava logo de manhãzinha. Amanheceu. Os caras já estavam lá. No estresse. Na força. Rasgando. Querendo comer. Levavam para a mulher. Era para a mulher cortar. Para rasgar. E não tinha faca. Aqui. Isso. Para você. As facas. Isso. Aquela que tem aquele corte preciso. Não tinha nada disso. A mulher. Ela tinha que raspar. A mulher da pressão. Era a mulher da época. Mais para trás. Tanto o homem quanto a mulher. Precisavam fazer muito exercício. Então o corpo está acostumado. Então quando a gente faz essa ginástica nossa. Que é intensa. Que mexe ali. Mexe aqui. Faz isso. Faz aquilo. O que que acontece? O estresse natural. Que o corpo está esperando. Acontecer. Todos os dias. O estresse que o corpo precisa ter. É o estresse positivo. E aí quando chega o estresse negativo. Não consegue abater. Que é o que está acontecendo com você. Meu amor. Há 15 dias. Que delícia. Essa pessoa começa com M. A. Você já sabe. Né, Má? Beijo, minha doçura. Ó. Finalizando esse assunto. Dessa parte. Que o Saúde ao Ar Livre traz de cura. É a depressão. Tá? Eu já tenho provas disso. Falei alguns nomes. Sobre isso. Que o Saúde ao Ar Livre cura. Outra coisa que o Saúde ao Ar Livre. Que os exercícios do nosso Saúde ao Ar Livre. Ajudam a melhorar. Que eu soube. Esses dias. Gente. Eu tô. Olha. Eu tô. Eu vou dizer um negócio. Eu dou aula há muitos anos. Sim. Tem gente que já fez aula comigo há anos. Eu dou aula na realidade. Real. Real mesmo. Eu afasto uma abertura no vídeo. Dizendo que eu comecei com 18. Mentira. Eu comecei com 11 anos a dar aula. Desde ginástica olímpica. Pra criança. Então a criança que chegava no clube. Que era mais. E tem provas disso. Beijo meu professor querido. Henrique Saniotto. Ele era duro. Era bravo. Mas ó. Graças a ele. Eu sou o atleta que eu sou hoje. Tá? Mas quando a gente já tinha uma experiência. A gente dava aula pra outra criança. Então eu já era professor. Sim. Então assim. Ao longo desses anos de exercício. Da profissão. Academias que eu já dei aula. Clubes que eu já dei aula. Eu nunca tive nesses. Vamos dizer. Eu tenho 44. Nesses 30 e pouquinhos anos de profissão. Que eu englobo tudo isso. Não é só que eu ganhei dinheiro. Não. É também que eu ganhei satisfação por fazer. Nunca tive o retorno que vocês me dão. Aí do canal. No WhatsApp. E o retorno que o pessoal me dá na praça. Não é financeiro. Tá? Eu tô falando retorno moral. Sabe o que é retorno moral? O retorno do resultado do trabalho que você faz. O retorno que a gente vê nas pessoas. A assinatura que eu vou deixando no corpo de cada um de vocês. Porque nós, professores de educação física. Que damos aulas de ginástica. Eu. Eu, pelo menos. Eu sou aquele tipo de professor que faz a aula. Que testa em mim o que eu tenho que passar pra vocês. Senão, como é que eu vou ter a certeza do que negócio tá dando certo? Não. Não dá. Então, nesse período todo, eu nunca tive esse retorno de diagnóstico comprovado com o médico. Não estou falando besteira. Se vocês quiserem, eu peço pras pessoas provarem. Elas estão até dispostas a fazer depoimentos. Que bonitinhas. Mas não precisa, gente. Vocês sabem que eu não vou passar uma besteira aqui. Sou idiota. Falar uma coisa dessa. Primeira que eu recebi, tem um mês atrás, mais ou menos. Reconstrução do tecido da mama, querida. Agora, tem uma aluna. Ah, eu nem lembro se eu posso citar o nome dela. Mas eu não vou citar, porque eu vou esperar ela fazer o depoimento. Mas eu tenho uma aluna que vai me ajudar a dar veracidade nisso. Ai, meu braço como tá bonito. Ai, eu tô adorando, porque a ginástica tá me ajudando. Eu nunca anotei os benefícios da ginástica, gente. Sabe por quê? Porque eu sempre fiz. Eu tive que parar um período pra poder voltar. Bom. Ela me disse que ela teve um problema sério de câncer. operou, tirou algumas partes. E que alguns tecidos da mama ficaram mais enfraquecidos. Aí vim procurar o que é o tecido da mama, bonitinho. É uma coisa linda, gente. O corpo é uma coisa maravilhosa. O corpo da gente é uma coisa muito inteligente. Só olha uma coisa assim linda. Demais. Eu queria nascer de novo pra poder fazer medicina, mas ser como eu sou. Eu queria fazer medicina, ginástica, tudo. Mas não dá. Tem que morrer e nascer de novo. Se é que existe, né? Mas eu acredito que sim. Ah, sei lá. Não vou entrar nisso agora. Bom. Ela me disse que reconstruiu todo o tecido. Que ela foi fazer uma verificação, que eu não sei como é que é, que eu não entendi direito. Que a médica disse, mana, o tecido da sua mama tá renovando ou tá reconstruindo, uma coisa assim. O que é que você tá fazendo? Só a ginástica do Mário. Já me chamaram de São Mário. Ai, que bonitinho. Adorei o São Mário, eu adorei. Fazendo ginástica no Saúde ao Ar Livre. Veio e me contou. Falei, minha, assim, tá falando só isso, Mário? Eu fiz só isso, só isso, só isso. Fiquei feliz. Porque realmente reconstruiu. Aí veio uma outra. Falaram pra mim, esses de ontem ou anteontem, não vou falar o nome dela, porque eu não sei se posso. Cisto no ovário, gente. Não sei se é com todo mundo que pode acontecer, tá? Mas ela disse que há um período atrás, ela tava com excesso de peso, emagreceu um pouco pra poder... A médica falou, ah, é o seguinte, você tem que emagrecer pra poder fazer a operação, porque ela ia fazer a operação mesmo. Tá bom, então, vou emagrecer, começou a fazer a ginástica no Saúde ao Ar Livre. E aí, vou fazer os exames todos de novo, vou fazer o ultrassom pra ver como é que tá. O que que a médica falou? Abri um olho desse tamanho, a outra deve ter ficado nervosa. Também falei, meu Deus, o que que foi? Não, querida, você não tem mais cisto. Como não tem mais cisto? Não, acabaram. Como assim acabaram? O que que aconteceu? Acabou. O que que você tá fazendo de diferente? Gente, pensou, 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 imagina que tenha sido assim, tá? Eu estou dramatizando, gente, porque eu não estava lá, tá? Mas deve ter sido mais ou menos assim. Deve ter pensado, ah, só tô fazendo a ginástica do professor Mário. E era isso mesmo. Por quê? Não tinha entrado com outra coisa. E no final do vídeo que eu vou postar hoje pra vocês, assistam. Vocês vão ver uma coisa que foi espontânea. Por isso que eu adoro, eu adoro. Eu vou deixar cada vez mais a câmera aberta. Foi muito espontâneo do seu Elias ele falar um negócio que ele falou lá sobre dores. Bom, ela me disse que só pode ter sido a ginástica que foi feita. Ah, e é claro, eu não vou duvidar, gente. Que cisto, o que que é? Tem aqui um ovário bonitinho. Tá? Aí começa um monte de negocinho assim. Meio preso. Meio preso. Em volta com células mortas, preguiçosas ali. Quando você faz a ginástica, cinco, seis, sete, oito e vai, e vai. Você enlouquece? Adoro enlouquecer. Eu não enlouqueço por... É... Sem consciência. Tenho uma consciência, porque eu li há muitos anos atrás, em vários cursos que eu já fiz, que a ginástica é intensa, que o exercício intenso mexe nos radicais livres, acelera o metabolismo, renova as células e a velocidade daquela pressão e compressão sanguínea, o coração batendo, deixa tão agitado tudo, gente, que faz a célula morta ir embora pela urina, pelas fezes. E aí, nessa história toda que vai acontecendo, vai passando pelo ovário, vai passando por essas regiões, é bem provável que seja assim, eu nunca testei isso, nunca provei, mas eu penso. Logo, eu entendo que deve ter sido assim. Então, aquelas células ali, elas foram desprendidas e foram embora. Outra pessoa que eu também não posso citar o nome, mas eu vou falar, talvez faça, diverticulite. Diverticulite é um negócio sério, gente, que dá dentro do intestino, umas bolinhas que dão no intestino. E essas bolinhas, elas existem quando você tem muito estresse, ou dependendo da alimentação, ou se você come muita coisa com caroços. Não pode, semente não pode, perigoso, tá, gente? Mas ela disse que ela iria fazer... Mesma coisa, só mudou a doença e mudou o nome. Mudou o endereço e a cidade. E o país, mas o problema é quase parecido. Falta de exercício, muito estresse. Vou emagrecer pra fazer operação. Vou fazer outra ação pra ver como é que tava. Cadê? Não tinha mais. O que você tá fazendo de novo? Ginástica no saúde, ela livre. E a última, não menos importante, essa eu posso dizer, que é minha querida Alexandra Piscirilli. Beijo, minha doçura. Que falou há um período atrás sobre os calores da menopausa. Que ela sentiu uma diferença enorme. Ou seja, os fogachos, o que acontece com aqueles fogachos? Eu estou engraçando essa palavra fogacho. Os fogachos, que são horríveis. Dizem que diminuíram assim consideravelmente. Ai, os meus fogachos são horríveis também. Menina, eu preciso de muita dinástica pra abraçar o fogo. Mentira, eu não tenho mais fogo, eu sou uma santa. Não faço mais nada. Pra que que eu vou fazer alguma coisa? Pra ter problema? Mentira. Então, gente, olha. Eu, antigamente, dizia, ai, não, não é a ginástica que eu dou na praça. Mas eu estou começando a entender que tem uma questão no ritmo, na velocidade, na intensidade do exercício que a gente faz. que acelera o nosso metabolismo de uma forma razoavelmente intensa. Faz com que o nosso corpo responda de forma mais precisa. E, automaticamente, o corpo vai se renovando mais rápido. Eu senti isso em mim de 2015 pra cá. O meu corpo mudou muito. Eu estou com várias definições que eu não tinha, gente. Ai, ah, tá, mas eu não estou buscando... Estamos buscando ficar de tanquinho? Não, mas se ficar, não tem problema, tá bom? Pode ficar um bracinho marcadinho? Estamos buscando isso? Não, não tá, mas se ficar, por que não? Mas isso tudo responde à saúde do exercício. Tá? Isso tudo responde... Ao carinho que você tem por você. A amizade que você está tendo por você. Você tem que ser amiguinha de você mesma. Você tem que ser amigo de você. Se não, gente, como é que vai ser? Você tem que se respeitar em primeiro lugar. Você tem que se cuidar em primeiro lugar. Se você fuma, se você bebe, se você se droga, não importa. Faça exercício no saúde ao ar livre, de preferência. Tá? Então, olha, eu vou deixar vocês em paz, tá? Que daqui a pouco eu vou estar postando. Eu estou fazendo umas edições aqui pra vocês. Eu quero aproveitar, já que eu estou falando com vocês, pra não ficar muito grande esse vídeo, deixar pelo menos uns 30 minutinhos de conversa. Eu quero dizer, do fundo, do começo, do lado, do esquerdo, do direito, do meu coração, o quanto eu estou feliz com todas as inscrições que estão ocorrendo, que são atualmente agora, no momento do meio de 48, 6.008 pessoas que se inscreveram no canal. Quero agradecer a todo mundo que dá o joinha, né? Quero agradecer a pessoa que dá aquele negativo também, que fica aí plantadinha, só esperando pra dar a negativa, mas está aí todo dia. Me deixa feliz a sua presença também. Mas gostaria muito de saber o que lhe incomoda. Deve ser minha voz, deve ser alguma coisa. Se bem que eu li que muita gente quer saber, ai, por que a pessoa disse que não gostei? Simples, meu, ela não gostou. E aí, por que ela tem que gostar? Não tem que gostar. E tem que se expressar. Qual é o problema da expressão dela? E era importante pra mim também. Mas, infelizmente, a pessoa não diz o que gostou. Quem coloca joinha ainda fala, ai, gostei por isso, gostei por aquilo. Mas eu posso imaginar o que seja. Mas é uma pena, não posso mudar isso, tá? Infelizmente, eu não posso mudar mesmo. Mas, gente, agradeço a todos vocês. De coração aberto, de peito aberto. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de cabeça aberta e de extremamente fácil acesso e sempre penso no lado positivo. E sempre vou pensar assim. Por mais que a situação esteja difícil, por mais que a situação esteja com problema, se você pensa no seu objetivo e ama o que faz, nada vai te puxar pra trás. Ai, rimou! Eu adoro! Se você ama o que faz, nada vai te puxar pra trás. Dá samba isso, gente. Dá samba isso. Então, presta atenção no que estou dizendo. Eu já tive vários probleminhas, ó, na minha vida pra dar continuidade nesse trabalho que eu faço pra vocês aí, do canal Saúde ao Ar Livre, pra continuar com o Saúde ao Ar Livre, pra divulgar o bairro que eu moro e mostrar que aqui é um local bom, positivo, e mostrar que você pode fazer na sua praça. Um beijo, Felipe, que tem o Aeróbica ao Ar Livre, se eu não me engano, eu não sei se é esse projeto dele, na cidade dele, um beijo... Não, é uma menina que tem o Aeróbica ao Ar Livre, o Felipe tem numa outra cidade, um beijo pra todo mundo que está fazendo... Chegar pra dizer, Ih, Mário, seu canal tá sendo copiado. Que maravilha! Ai, eu tô adorando! Claro que deve copiar. A gente copia o que traz benefício, que é bom. Né? Esses dias eu ouvi na praça, é... Tudo se cria, nada se copia. É verdade. Houve uma criação. Essa pessoa pegou a criação do outro. Qual é o problema? Estamos aqui pra isso. Devemos agradecer a esse benefício todo que é o YouTube, que faz eu chegar na casa de vocês. E me deixa honrado, mesmo de verdade, em vocês confiarem nas coisas que eu digo pra vocês. Vocês têm que confiar mesmo, porque eu usei tudo pra mim? Poxa! Bom, gente, agora eu quero mandar uns beijinhos pra algumas pessoas, tá? Que estão mandando algumas mensagens. E... De agora, de agora, de três horas pra cá, a Glória Gomes. Bom dia, obrigado pela aula. De nada. Obrigado você por estar aqui fazendo a aula. Pra Maria Eusanira. Adoro suas aulas. Um abraço. Bem gostoso em você também. Pra Gil Célia, nada como essa aula pra levantar do sofá, olha aí, e ter um dia maravilhoso. Beijão pra você também, viu? É verdade, gente. Ainda bem que vocês fazem com a minha ginástica, né? Esse aqui é o melhor. Deixa eu ver aqui uma outra. Teresinha Renaud. Adoro seu sobrenome, Renaud. Muito bonito. Se você não existe... Esse eu gostei. Se você não existisse, teria que inventar. Você é mil. Muito obrigado. Olha, mas tem algumas pessoas que se me inventassem, eu queria me matar. Mas, gente, olha, é assim. Nem sempre a gente consegue agradar todo mundo. É uma pena isso, viu? Queria poder fazer tudo de bom pra todo mundo. Laila Guilherme. Aula maravilhosa. Minha dose diária de aeróbica. De aeróbicos. Sem precisar ficar pulando, porque essa é a ideia. E os abinabinais, então, deixa a nossa pancinha tudo dura, né amor? De pé, no ritmo da música, dá pra fazer com sorrisão. Que delícia. É isso mesmo. Essa é a ideia. De pé, no ritmo da música, dá pra fazer com sorrisão. Pelo menos, dói no dia seguinte. Mas essa dor que dá na gente, muita gente me pergunta, a gente realmente machuca o músculo. Vou dar um exemplo bem claro. sabe aquele peeling que a gente faz na cara? Que deixa aquela pele que é uma crosta, que depois que sai fica uma pele linda? É mais ou menos o que minha ginástica faz no músculo da gente. Um peeling muscular. Tá? Gente, olha, vai ficar muito comprido essas leituras. O Lucas, o Pedro Lucas, mandou dizer que oi, tudo bem? Dona Azulmira. Beijo, Dona Azulmira, pra senhora também. Continua fazendo. Tá mandando abraços pra mim. Estamos abraçados. Pra Dona Sebastiana e pra todo mundo. Vou abraçar todo mundo. Um beijo, gente, pra vocês. E... façam exercício. porque é isso que vai fazer com que a vida de vocês fique estável pra poder receber os problemas que chegam aí todos os dias. E uma vida que não tem problema pra se resolver é melhor morrer. Porque é difícil. Mesmo aquela pessoa que está ali doente numa cama está lutando pra resolver o problema dela. Mas às vezes ela vai embora. E o problema é resolvido nessa hora também. Tá? Mas antes de chegar isso tudo vamos fazer exercício se sentir feliz se sentir bem com o quê? Saúde ao ar livre. Gente, ó. Camiseta vai chegar. Vou abrir uma lojinha virtual pra vocês com preços bem pequenininhos pra vocês terem a marca saúde ao ar livre aí na casa de vocês. quero fazer toalhinha quero fazer garrafinha eu quero fazer bolsinha quero fazer mods não, mentira mods não tá? Eu quero fazer tudo que puder pra gente poder usar. Um beijo pra vocês fiquem com Deus sinta-se abraçados assim muito abraçados com muito carinho muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo e claro principalmente a vocês aí que fazem aula comigo na praça Marcia Silva minha nega bonita muito obrigado viu pela sua contribuição pela sua presença no canal pelo respeito que você tem pela ginástica que a gente faz todos os dias e por tudo ai desculpa a bagunça saindo no fundo é uma bagunça gente aqui meu quarto é uma loucura mas vocês vivem na minha intimidade tá? Beijo pra vocês e até mais tarde e até mais tarde